Olha o cruzamento para a Grã-Biária, goooooool! Golaço, golaço, golaço! Gênio, gênio! O maior visionário do esporte do país foi o Luciano Duval. Olha o passe para trás, tá longe, tá longe! O Brasil goia, o Brasil goia no Maracanã! 3, 3, 1... Para nós ele foi super importante, foi ele que jogou o vôlei lá em cima. Grande conquista, paula de fora! 3, 2, 1... Somos campeões, é ouro, Brasil! A sua narração era muito contagiante, né? Principalmente por ele conhecer a gente a fundo. O Brasil ganhou! O Brasil ganhou! O Brasil ganhou! A primeira vitória do Brasil fascinuca. Presta mais contente! Esplique da esquerda! Espetacular!